Graça e Pai da Paz do Jesus Cristo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho para receber notificações diárias no canal do Youtube Professor Psíquico do Carlos Alves, segue o link abaixo. A nossa meditação diária de hoje fica no livro de Deuteronônimo, capítulo 28, versículo 2, que diz E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então, glória a Deus, todas as bênçãos chegarão sobre ti. Se tiver, aleluia, com ouvidos atento à voz de Deus. Não adianta você ir na igreja, fazer campanha e não crer que somente através de Jesus Cristo que as promessas são cumpridas. Que somente se não estivermos em obediência, as promessas não se cumprirão. Não adianta você ir atrás de pastor, missionário, qualquer outro ser, presbítero, para buscar a sua bênção. A bênção, ela te alcançará se você estiver em santidade, em retidão com o Senhor Jesus Cristo. Então, a bênção, ela te alcançará. Não escute, não dê ouvido a palavras demoníacas, profetas de Baal, que profetizam aquilo que não vem de Deus. Porque muitos escolhidos estão sendo, aleluia, sendo arrastados para o inferno. Porque não estão com os ouvidos sensíveis a ouvir a palavra de Deus. Estão buscando prosperidade, aleluia, em vez de buscar a Deus. Porque a Bíblia fala, aleluia, Buscai primeiro o rei de Deus, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a bênção, ela vai te alcançar. Basta você estar em posição, no querer do Senhor Jesus Cristo. Basta estar em santidade, basta repelir os seus pecados, Buscar a sua salvação e crer que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que nesse dia, o Senhor venha te dar o discernimento e a paz que você tanto busca. Busque, aleluia, liberar o perdão, que é um dos começos, para ter paz. Porque o Senhor venha te abençoar, venha te restituir, venha, aleluia, trazer a cura no seu lar. Venha trazer a libertação daqueles que ainda estão cativos. E que haja abundância no seu lar, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém.